O Brasil produziu quase 2 milhões e meio de bairro de petróleo e pouco mais de 93 milhões de metros cúbicos de gás natural no mês de maio, segundo o boletim da produção da Agência Nacional do Petróleo. O resultado representa aumento de 10% na produção dos dois produtos em relação ao mesmo mês do ano passado. As informações sobre a pesquisa da ANP estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.